O músico trabalha com algo complexo, trabalha com o som, então é uma aula complexa. Produção. Bom, músico, qualquer profissional que trabalha com algo movendo músico, pode ser um cantor, um computador, músico, software, voz, ou produzir. Para ser considerado um número, eu não preciso necessariamente ter uma graduação. Só que, por exemplo, o órgão que já se equipe ao pé desfogado, por exemplo, é a ordem dos desfogados. Para ser considerado um número, eu não preciso necessariamente ter uma graduação. Pode ser na prova, só que o nível de conhecimento que eles exigem é muito adequado. Para ser considerado um número, eu não preciso necessariamente ter uma graduação. Ela vai e concorda com os profissionais polígicos. O compositor, que vai passar muito tempo, escrevendo pasturas e analisando. O instrumento, que será passada maior parte do tempo estudando o instrumento. A medida que será passada maior parte do tempo, como é que é, para a análise do nosso trabalho. O ensino superior, a faturada que oferece o curso de luta, ela oferece principalmente o artigo, que é a composição de eventos. O instrumento, que é, você pode apenas o instrumento, que é a participação do ensino superior, e a literatura que é a parada oral para a gente que é, como o curso de luta, que surgiu, surgiu, é o tipo popular, mas o professor de luta, que é o ensino superior, e o que é o ensino superior, realmente conhecido como o mundo que está de fato. A arte e a propaganda, elas andam juntas, de forma clara e objetiva. Porque a arte torna a propaganda mais popular, e a propaganda deixa popularizar a arte em si. Então, a gente se torna um símbolo que não vai se beneficiar, tanto a arte, quanto a publicidade em si. Quem é estudante da publicidade de propaganda, tem que saber o que está em alta no mercado. Para, a partir daí, saber qual é a necessidade do público, que é a necessidade do cliente. Para, a partir de então, poder montar as peças publicitárias, que vão atingir esse público ao desejado, e, assim, ter um maior número de pessoas que aderem a essa, esse anúncio de publicidade, induzindo a compra. A propaganda, ela não é considerada arte, porque tem que ir lucrativo. Mas, utilizar que, alguns artistas ou alguns tipos de arte, como por exemplo essa, pode popularizar e deixar mais atrativa, deixando assim mais funcional no âmbito de publicidade. As matérias que um aluno usa na verdade de publicidade e propaganda, envolvem a história da arte e muito da criatividade. E também tem que ter um pensamento estratégico e criativo. que pode trabalhar em agências publicitárias, agências de comunicação, em jornais, em eles... Obrigado. 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 Beleza. Obrigado. Obrigado, Darado. Obrigado. Veramente, desde o primórdio da humanidade, o ser humano é que você desejou alguma coisa que a gente? Desde o primícião, do seu sentimento, dos pratos de emoções. E a arte foi o médico do seu irmão, então eu fiz mais uma pessoa que eu fiz, foi um trabalho.